No dia 14 de outubro, o presidente francês Macron anunciou uma decisão sem paralelo desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial. Ele decretou o toque de recolher a partir das 21h até as 6h da manhã, projetando a França numa ditadura comandada pelo Palácio do Elísios, sem que prefeituras e departamentos tivessem o direito de sequer opinar. A França e vários países do mundo estão indo na contramão do que a ciência vem mostrando desde março deste ano. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Tudo pelo poder coercitivo do Estado. Quando João Dória anuncia o Plano São Paulo como o mais inovador e de maior sucesso do mundo, ele omite os fatos em nome da propaganda política. Mentira! Os óbitos em São Paulo, segundo os números oficiais da Secretaria de Saúde, estão 25% acima da média nacional e 50% acima da Suécia. A política do isolamento, que continua na fase verde, se demonstrou um fracasso sanitário e econômico. E são os números que mostram isso. No início a população aceitou e foi quando duas semanas se tornaram sete meses. A ideologia política representada por Dória e por boa parte da classe política brasileira, até mesmo mundial, se apoia em três elementos. O inferno com o inimigo que deve ser aniquilado, um paraíso com um líder que sabe o caminho e um plano para passar de um ao outro. Foi rejeitando essa lógica que Bolsonaro foi rejeitado no início da pandemia. E é através dessa mesma lógica que ele acabou reconquistando a confiança do povo após sete meses. Rejeitar a lógica foi falar a verdade. O plano de transição do inferno para um mundo melhor é a arma mais poderosa da nossa sociedade, o Estado. Ele fundamentalmente depende do controle sobre as preferências e escolhas da população e de substituí-las por crenças e comportamentos pré-estabelecidos. Durante o tribunal de Nuremberg, em 1945, Goren explicou ao mundo que a população alemã seguiu o nazismo porque eles aplicaram no pé da letra os três elementos descritos. O medo é a forma mais poderosa de controle. O inferno são os judeus que devem ser aniquilados. O paraíso? Ah, o paraíso é o nacionalismo socialista. O plano é um líder absoluto, vetor da mudança. Esses elementos se baseiam numa narrativa que ocupa o espírito. A exploração das classes pobres, a desigualdade, a tese racial, a identidade nacional, a salvação para o mundo melhor e o medo do inferno e do inimigo comum. Aceitar essa ideologia é aceitar essa narrativa. Esse ano surgiu uma ideologia disfarçada de totalitarismo com sua própria visão do inferno e do paraíso e seu único vetor de transição. O denominador comum permite reconhecer aqueles que aderiram a essa ideologia. O nome lockdown ou confinamento ou ainda confinamentismo. Como o nazismo, o comunismo ou outras ideologias totalitárias que terminam em ismo. O inferno é uma sociedade onde os agentes patógenos circulam livremente. O paraíso? O paraíso é uma sociedade totalmente dirigida por tecnocratas. O plano? O plano é aniquilar a doença. Atraente, não é mesmo? Do ponto de vista antropológico, todos os seres humanos são simples vetores de agentes patógenos que transmitem a morte. Os adeptos dessa ideologia são pessoas com vários graus de distúrbio mental, também conhecido como misofobia. Mas em 2020, essa condição foi elevada ao ranking de preocupação social. Esse ano foi o primeiro teste real em escala mundial do confinamentismo, com a proibição de ir e vir e com as medidas de controle mais intrusivas da nossa história. Mesmo num país onde políticos enchem a boca para falar do Estado de Direito e da Liberdade. Nossos direitos foram jogados no lixo. Fecharam as igrejas, os comércios, os parques, as escolas e nos prenderam sem que o Estado sequer abrisse mão de um real de arrecadação. A polícia foi mobilizada para que respeitássemos as medidas de confinamento. Essa intrusão na nossa vida e na nossa liberdade só tem como paralelo tempos de guerra que todos queremos esquecer. E mesmo assim, como fizeram vários povos da Europa, frente à Força Armada Alemã em 1940, baixamos nossas cabeças e aceitamos que nossa liberdade nos fosse retirada à força. Essa guerra do Estado contra a liberdade é a maior violência perpetrada contra a nossa própria vida. O mais curioso de tudo isso é que não existe nenhuma comprovação científica que o confinamento reduziu de forma significativa as mortes. Muito pelo contrário. Ao exemplo da Suécia, da Dakota do Sul, da Tanzânia, Uruguai ou ainda mesmo da Bielorrússia. Nesses países, a mortalidade por Covid não ultrapassou 0,06% da população. Enquanto Nova Iorque, Paris, São Paulo, os números são múltiplos assustadores. Agora, o Dória nos diz que até termos uma vacina não será possível voltar à vida como ela era antes. Temos o tal do novo normal, com termos linguísticos bem conhecidos, como achatamento da curva, diminuição da taxa de propagação, distanciamento social e quarentena, que já acontece há mais de sete meses. O inimigo? O inimigo é o vírus e qualquer pessoa que possa transmitir o vírus, por não respeitar a ideologia. Com certeza, Neil Ferguson é o fundador dessa seita, mas o praticante mais famoso é Anthony Fauci. Esse que defende o confinamento para sempre, para combater os estragos que o homem vem fazendo com a natureza e que trará novas epidemias. Essa ideologia é a versão moderna da ideologia de Savonarola, que instituiu a ditadura teocrática em Firenze de 1494 até 1498. O confinamentismo foca toda a sua energia para atuar de forma desmedida em somente uma frente, a presença de agentes patógenos, em detrimento de todas as outras. A liberdade individual não tem a mínima relevância, assim como a liberdade de associação e o direito de propriedade. Nossos direitos e liberdades devem se ajoelhar frente à ideologia tecnocrata de redução da doença. A questão nunca foi a recuperação dos doentes, mas a necessidade de controlar todos os aspectos da nossa vida. Essa ideologia não passa de fanatismo, como a visão unidimensional da vida, onde tudo gira em torno da prevenção à doença sem levar em consideração que a raça humana dominou o mundo por ser quem se adaptou melhor às condições da Terra e que melhor evoluiu, o que resultou no aperfeiçoamento do nosso sistema humanitário ao longo de milhões de anos. Tudo isso é contrário ao que nos ensina a epidemiologista da Oxford, Sunetra Gupta, que o contato entre humanos e a globalização reforçaram o nosso sistema imunitário para que a vida de cada um seja mais segura. É simplesmente inacreditável que tanta gente, até gente inteligente, caiu nessa ideologia sem pé nem cabeça, por medo. Agora, até mesmo a OMS se distancia do confinamentismo. Nós, pensadores livres e defensores da liberdade individual, como o último bastião das minorias, precisamos lutar contra toda e qualquer forma de ideologia que nos impõe um medo e que restringe a humanidade a se ajoelhar frente às forças de aspirações totalitárias de políticos oportunistas e controladores.